Olá, eu sou o Daniel Demetrio, eu sou assessor da XP em Fortaleza há oito anos. O que eu fiz de impossível pelo meu cliente é que não se trata apenas de uma orientação, de um aconselhamento de investimento adequado ao perfil de cada cliente. Tudo é feito com zelo, com muita educação financeira envolvida, para que a relação do nosso cliente com o dinheiro seja muito saudável. Não tem dia da semana, não tem hora, sábado, domingo ou feriado. O nosso cliente vai ter sempre acesso a um atendimento exclusivo e personalizado. A gente faz de tudo para que toda essa jornada do investimento seja uma experiência incrível para todos os nossos clientes.